Cristo tem tomado minha vida, tem tomado minha vida e nunca mais deixará Cristo tem tomado minha vida, tem tomado minha vida e nunca mais deixará Perdido estava eu, mas Cristo me encontrou Cristo tem tomado minha vida e nunca mais deixará Cristo tem tomado minha vida, tem tomado minha vida e nunca mais deixará Olá meus irmãos, bom dia com o Senhor Jesus Cristo Que a paz de Deus reina em seu lar, meu irmão Vamos dar glória a Deus Nessa manhã de terça-feira Você acordou com saúde Você viu seus filhos com saúde Dê glória a Deus Bom, e se alguém amanheceu doente Irmão, não esqueça que ele é o curador Ele é o médico dos médicos Confia em Deus Peça a Deus a sua cura Creia que ele é galardoador daquilo que busca o fé Amém, meus irmãos? Eu estou aqui na minha mão A mensagem muda a Deus o seu parecer O profeta vai dizer algo importante no parágrafo 11 Ele diz Deste modo, eu sinto que para satisfazer Deus Há somente uma coisa a qual posso basear a minha fé Nós não baseamos nossa fé em um sistema humano Nós não podemos basear nossa fé porque nós fazemos parte com o período A ou B Nós não baseamos nossa fé porque simplesmente nós cremos na mensagem Não é somente isso Nós temos que basear a nossa fé na palavra de Deus Está confiado em Deus Crer e viver por essa palavra Essa palavra tem que estar encarnada dentro de nós O profeta chega dizendo a mensagem da idade de Cristo que a idade não está lá no céu Ela está em mim, está em você Nós estamos vivendo no tempo em que Cristo está andando em dois pés Em dois braços Hoje, em terra Cristo está em você, meu irmão E ele, se você crer que não está Então prepara a sua vida, prepara Entra em santificação Entra numa concentração profunda Viva para Cristo Morra para você Jesus, o Cristo, ele não está na manjedoura A deidade está dentro de você A nossa fé tem que basear a nossa fé em sua palavra Porque nós temos ideias praticamente todos nós Se nós sentássemos e fôssemos até mesmo conversar sobre algo para comer Ora, nós discordaríamos sobre algo para comer Isso aqui é um fato e é normal Medo, irmão Branda, discordaria nos sabores da torta de maçã de cereja Um gostava, torta de maçã ou torta de cereja Bom, algum discorda Não, não pode tomar refrigerante Outro, não Só um pouquinho tem problema Uns não podem comer arroz Outro porque faz mal Outro porque carne vermelha faz mal Outro porque proteína tem que comer Então cada um tem a sua logística dentro do seu QI E isto é normal Nós discordaríamos sobre algo para comer E nós somos feitos diferente Somos indivíduos diferentes Eu sou único Você é única Nós não somos iguaizinhos Deus nos colocou uma natureza Cada um de nós humana é diferente uma da outra Mas é claro que o Espírito Santo domina toda essa natureza Mas a humana ela sempre vai estar aí Somos seres diferentes Nossos apetites são diferentes E portanto isto faz nossas igrejas Nós vemos que elas estão diferentes em suas ideias Do que é certo, do que é errado Isso nos dá a cada um o privilégio de escolher conforme a nossa vontade Ok Ok, nós discordamos sobre a torta de cereja E a torta de maçã Qual que é a mais gostosa Mas em relação a palavra de Deus Nós não podemos entrar em discórdia Seja todo homem mentiroso E Deus verdadeiro A palavra de Deus tem que ser primordial Ela tem que ser o absoluto Em toda a nossa vida cristã Às vezes nós discordamos um pouco Em certas ocasiões Em certas coisas Mas doutrinariamente Nós temos que estar de acordo com a palavra Nós somos moldados pelo absoluto Que é a palavra Aí o profeta diz assim Como por exemplo Aliás Mas para mim Eu creio Que a palavra de Deus É certa Ok A palavra de Deus É a certa Eu não creio que ela seja De particular interpretação Eu creio que é exatamente O que ela diz Que é a verdade E assim que eu Recebo Baseado Em ela ser a palavra de Deus Agora eu não tenho fé suficiente Talvez para fazer tudo isso Atuar Mas eu certamente não desceria Atrapalhar alguém Que tivesse fé suficiente Para fazer atuar Bom O que nós queremos aqui Enfatizar Para não prolongar muito Essa Pequena mensagem de hoje Que nossa fé Tem que estar unicamente Baseada na palavra de Deus E não é em trechos isolados Nós não podemos estar baseados Na mensagem do profeta Em parápoles isolados Nós temos que crer Num conteúdo inteiro Em toda ela Em toda a palavra É nisso que a noiva Do Senhor Jesus Cristo Ela está em uma união invisível Em todo o Brasil Em todo o mundo Crendo em uma mesma coisa Crendo e vivendo Em algo que é real e verdadeiro Nisso nós estamos em um acordo Amém meu irmão? Então não vá pecar Neste ponto Basear sua fé Em um sistema Basear sua fé Em uma fé Dos seus antepassados Que seu avô criou assim Seu pai congregou aqui Seu avô também E isso e aquilo Dessa forma Não Não é um sistema Religioso De nome nacional Nós somos A noiva de Cristo Nós somos governados Pela palavra de Deus Quando a palavra diz Ora irmão Perdoa Você tem que perdoar Ah, mas eu não gosto Que irmão Não tem essa Quando a palavra de Deus Diz assim Ore pelo seu irmão Pelo seu inimigo Ore pelos seus perseguidores Você diz amém A palavra de Deus Diz assim Batiza em nome de Jesus Cristo Você diz amém A palavra de Deus Diz Há uma Tenha uma vida Em santificação Você diz amém Entra a véu adentro Amém A deidade está em você Amém Alguns podem dizer Ah, eu tenho a deidade de Cristo Não, mas Se você tem a deidade de Cristo Meu irmão Os atributos de Cristo Tem que estar em perfeita Sintonia em suas vidas Em sua vida No falar No respirar No pensar No agir Em nossas ações Tudo é Cristo Os atributos de Cristo Tem que estar em andamento Em sua vida Senão é a incoerência Da nossa parte Amém meu irmão Deposita sua fé Somente na palavra de Deus Deus te abençoe Algumas pepitas Dessa mensagem Nós vamos espalhar Por esses vídeos Durante essa semana Compartilhe esse vídeo Para que cada um Possa crescer espiritualmente E essas muralhas Que estavam Nas escoras Cada crente escorado Possa sair Dessas escoras Religiosas E somente olhar Para Cristo Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus